Professores estiveram na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão na sexta-feira para buscar apoio do Legislativo para conquistarem a regulamentação da ampliação da jornada de trabalho, a AJT De acordo com a comissão, alguns professores que são concursados para 20 horas semanais trabalham 40 horas por causa da AJT Além disso, eles também alegam não ter recebido no mês de dezembro por todo o trabalho realizado Nós já havíamos procurado de antemão a Presidenta e a Professora Elenir para que ela nos auxiliasse no sentido da legalização Porém, o fato que fez com que nós viéssemos com mais afinco foi a falta de pagamento dos 15 dias no mês de dezembro Nós trabalhamos até o dia 15 e foi nos pago até o dia 15 sendo que nos outros anos nunca aconteceu isso Então esse foi o fato, foi o elo de ligação entre as 170 professoras da AJT que fez com que nos reunisse e lutasse e reivindicasse pelo nosso direito Porque o nosso estatuto, ele é muito claro Ele diz que nós temos que receber o mês de dezembro e inclusive as férias do mês de janeiro, a qual nós nunca recebemos Nos pagando esses 15 dias, nós iniciaremos com o regime suplementar no ano de 2017 Caso não tenha, nós não vamos iniciar Nós precisamos do dinheiro? Precisamos Mas eles também precisam do nosso trabalho Caso não haja negociação, serão cerca de 170 professores em regime suplementar que não estarão em sala de aula o que pode atrapalhar no aprendizado dos alunos O nosso trabalho precisa ser reconhecido E o principal reconhecimento nesse momento é o pagamento dos 15 dias para os professores se motivarem para posterior diálogo para legalização Eu penso, enquanto educadora, que um número de 170 professores é expressivo E vai fazer falta sim E vai ter que ter um certo contato conosco para que comece com calma, como a professora Rosa bem disse Mas assim, o sinal verde é o pagamento dos 15 dias Eu penso que a administração vai ver a legalidade para estar fazendo isso Não estamos julgando a que não pagou e nem queremos julgar a atual Só queremos receber um direito que nós temos Já vamos deixar agora o mês de janeiro fora Então assim, eu penso que a professora Rosa até o dia 2 ela seria o prazo até hoje Mas a gente vai esperar o sinal da administração para que a gente venha conversar conosco para que a gente leve para as 670 nossas colegas a tranquilidade para que nós possamos começar o ano de 2017 com foco no progresso, na educação E eu acho que tudo vai dar certo Apostamos nisso Conforme a secretária de Educação de Francisco Beltrão Toda a reindicação apresentada está sendo revista pela administração municipal O que eu digo é que a gente em conversa com o nosso prefeito Kleber como estamos hoje apenas 20 dias da administração em si A gente também está revendo muitas situações E ele está bem sensibilizado Ele entende, coloca-se no lugar destas professoras O que um desconto quando chega você contava com esse dinheiro E o que ele nos diz assim, que ele realmente está revendo isso Como nós conversamos com o grupo Provavelmente ele estará chamando alguns representantes para estar colocando isso O que é legal, o que não é legal O que se poderá fazer, o que não poderá ser feito neste momento Então com certeza a Kleber estará chamando esse pessoal E estará colocando para elas com clareza todo esse pedido Quanto à regularização desse grupo Que são o número de 170 Regularização da jornada ampliada de trabalho Se fará um estudo Vendo o que é legal também O que não pode fazer O que é possível para o município Inclusive pensando no nosso fundo de aposentadoria Então tem uma série de questões Que com certeza estaremos revendo Juntamente com o sindicato Com o grupo todo Para ver Porque a gente só pode fazer aquilo Que a gente tem certeza que vai dar certo E aquilo que é viável